Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom Dobre a direita em lugar algum Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom Dobre a esquerda em lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bom Muito longe, muito perto No meio do mar aberto Alegria, medo, sorte, azar Saltado, doce azedo Zou, zou, zou Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom Sempre para frente em lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bom Vamos todos juntos para lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom tão cedo, tá? Mestre dos Mestres e Supremo Primeiro-Ministro das Ilhas Maíras Meu querido e respeitado Max, tá de bajulação? E diga logo o que você quer Posso destruir um dos forasteiros? Não Então, posso arrancar as orelhas de um deles? Não Posso arrancar uma orelha de um deles? Não Dar um beliscão no cotovelo do braço direito de um deles nem pensar Não, 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 não Sete vezes não pelas suas próximas sete perguntas e agora suba daqui Episódio de hoje Um lagarto de sangue quente O que você quer, criatura? Posso procurar um pouco de azale? Fá Pela renda, não me pensa nada Eu não pretendia fazer isso, Supremo Esplêndido Então vá ver se a Rainha Maíra precisa de algo Sim, Supremo Essa Rainha Maíra sempre precisa de alguma coisa Ela precisa descobrir que é uma parçante uma besta uma Vossa Majestade precisa de alguma coisa Água Alimento A Rainha Maíra anda desacordada, Mestre Como assim? Acho que já sei do que se trata Até que enfim, ô Tá já na vida da gente Coisa 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 pra fazer Ah, veja só Ela anda enquanto dorme Nossa Rainha precisa de proteção O que foi, Gil? Pesadelo? Trabalhar O que foi dessa vez, hein? A Maíra saiu sonâmbula e despencou no terraço da torre Eu também tô preocupada com ela E quem disse que eu tô preocupada? Tá bom, então Tchau Essa porta não deve jamais ficar aberta Sim, senhor Então está bem Eu tô tão preocupada com a Maíra Nhanhanha, sabe disso faz tempo Você farejou isso em mim? Sim Se eu quiser saber alguma coisa que tá acontecendo bem longe daqui Você pode descobrir mesmo? Nhanhanha, pode sim Por quê? E se você precisar mandar um recado? Nhanhanha, manda! É pra torre que você quer mandar o recado? É sim, mas não adianta O recado que eu quero mandar é pra um bicho humano Oi, pessoal, tudo bem? Opa! Soleque Vamos assistir a reportagem que a gente gravou de você? Mas não é possível Vamos, vamos Vamos, vamos Olha, olha 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 Você viu você, Soleque? No programa de hoje Você verá Como vive uma espécie exclusiva das Ilhas Maíras O que você está falando? Eu sou o... Ô, Rogichol Ô, Rogichol Eu sou o Leque Tá falando Fala com o meu, Rogichol Dona aí Quem é o Soleque? Um lagarto em franca evolução Uma graça de pessoa Um amigo inteligente e meigo O Soleque é o cheiro natural dessa ilha A ilha Ra-Tim-Bum Pra rochicholzinha ficar bonichinha Já dou a cabra Vai, cabriche a Soleque Depois de muitos compromissos profissionais Soleque não abre a mão de um almoço social Olha, eu dou almoço Faz de fila, faz de fila Peixinho, peixinho Peixinho, peixinho Peixinho, peixinho Ai, não é peixinho Ai, não consegui pegar Ponto, acabou o almoço Acabou a aula do almoço Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí E eu agora vai dormir Tchau Este foi mais um dia como os outros Na vida de um lagarto Esperto Arrojado E moderno Eu sou o Gamiro Ceano Diretamente das Ilhas Laícas Acabou E aí, Soleque, gostou? Gostei, gostei Bom, muito bom Mas agora eu tenho que ir, tá? Então, tchau Falou, tchau Tchau, Soleque Ai, não aguento mais ficar sem fazer nada O que é isso, cara? Não é meio-dia ainda, não? Olha, linda, chama o pessoal para o almoço Hora do almoço, pessoal Vossa majestade vai a algum lugar? O que é isso, cara? Fica chocando Eu tô atajado Eu tô atajado Vai ter o segundo tempo do debate Soleque vs Gigante, viu? Mas antes, a gente precisa descobrir o que a majestade pretendia fazer saindo da torre, tá? Ou melhor, o que ela disse para a polka que ia fazer, né? Vossa majestade real, soberana das Ilhas Mairas, não precisa se rebaixar para eu conseguir uma refeição quente Sua criada pessoal faz isso por vossa majestade Eu não pedi nada pra você Você fez isso porque quis Eu deixei bem claro que queria almoçar com os meus amigos porque tava afim de conversar Não, mas eu posso conversar com vossa majestade? Sobre o que vossa majestade quer? Confiança Sobre nada Me dá essa gororoba e me deixa em paz Você tá fazendo tudo na hora errada, Soleque Esse teu relógio aqui, o relógio que eu te dei, deve tá adiantado porque a concha, aquela concha, foi tocada antes do meio-dia É a ante não, Caia, é a meio-dia, você tá querendo me deixar ignorante Não é nada disso não, Soleque Ele só não quer que você vire maluco como os adultos de lá de onde a gente vem Vocês é que tão ignorante e não toma nem mais banho, tão tudo fedido aí, ó, tudo fedido Ih, Soleque, está aparecendo minha mãe, só falta você me mandar lavar a cabeça E tem que mesmo, tem que lavar essas cabeças mesmo Vocês não falam nem mais obrigado, bom dia, boa tarde Tudo bem, tudo bem, tudo bem, a gente anda mesmo meio largado, tudo Mas ninguém, absolutamente ninguém, tá berrando Feito no vulcão, soltando lava, acabou? Já sei, a gente precisa mudar o nome da nossa reportagem pra um lagarto de sangue quente Legal, primeiro você fala que os lagartos tem sangue frio Depois você fala que ele é diferente porque tem sangue quente Dá pra falar de falar besteira? A gente tá tendo uma conversa séria aqui, tá bom? Ih, eu não quero ter conversa séria nenhuma, não, ô, ah Ô, Soleque, você tá com mania de olhar pra esse relógio o tempo todo? Eu tô com o nome já no tempo, ah E o que que você vai fazer com esse tempo depois, hein? Vem já, ô Eu aposto que você come coisas bem nojentas Tchã, nojento é isso aí que você tá comendo, isso sim Como é que você faz pra chegar lá em cima? Chegando O senhor quer que eu fique com o bicho? Eu não quero ser bicho não, viu, ô, falou Nós estamos assistindo a um choque de civilizações Ô, não dá pra desligar esse negócio aí? A imprensa tem direito de mostrar tudo Ah, bom, toma banho, cheio Ô, milique chavaí Você tá no bebojo comigo? Não, cara, é você que tá bravo comigo, falou? Eu não tô marginão Desculpe, por favor, viu? Tudo bem, mas só dessa vez, hein? Só dessa vez, hein? Hum Ó E eu não quero recamar não, mas É que O relógio tá quebado Faiou, ó Faiou Deixa eu ver, Soleque Ah, não tá não Sim Os números tão mudando, olha Cinco Seis Sete É que o tempo não tá passando Eu posso te ajudar? Posso te ajudar? Posso te ajudar pra...